Aquele que a vida Que eu cairão ao teu lado Me traz fio à tua direita Mas tu não será atingido Pois contigo Deus está contigo Deus está Senhor é o meu refúgio e fortaleza Deus salvou uma missão Proteste bem embaixo de suas asas Me segure em sua mão Senhor é o meu refúgio e fortaleza Deus salvou uma missão Protege bem embaixo de suas asas Segure em sua mão Yeah! 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 Que sucederá Que me cairão ao teu lado Me despe a tua direita Mas tu não será atingido Pois contigo Deus está Contigo Deus está O Senhor é o meu refúgio e fortaleza Deus socorro na missão Me protege bem embaixo de suas atas Me segura em sua mão Senhor é o meu refúgio e fortaleza Deus socorro na missão Me protege bem embaixo de suas atas Me segura em sua mão Me segura em sua mão Me segura em sua mão Oh, 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 oh Em sua mão